Concentração, foco e disciplina. É o que o esporte traz para a vida de um atleta. E aqui nessa quadra, mais uma palavra define esse espaço. Esperança. O basquete sobre rodas trouxe a esses atletas um novo sentido para suas vidas. Jogar basquete adaptado acabou sendo opção para muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Alguns aqui já tinham alguma experiência com basquete convencional, mas outros passaram a se dedicar ao esporte depois de sofrer um acidente. Durante as Paralimpíadas de 2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro revelou que mais de 35% dos atletas sofreram algum tipo de acidente, sendo grande parte de trânsito. E aqui no Clube dos Parapléticos de São Paulo, não é diferente. O clube é um dos lugares mais conhecidos da cidade para se praticar esporte, principalmente o basquete. O atleta Rayan Souza, que joga pelo clube, encontrou na modalidade uma maneira de aprimorar seus movimentos do dia a dia e se socializar melhor. Por ser em conjunto com a equipe, isso me desafia mais ainda, porque eu sou muito individualista. Então, com o basquete eu vi que eu ia aprender mais e para mim ia ser mais desafiador. O basquete adaptado é um esporte muito tradicional e é um dos poucos que começaram a ser disputados logo nos primeiros Jogos Paralímpicos. Quem olha para o jogo de basquete sobre cadeira de rodas, pensa que as regras mudam. Porém, elas mantêm as mesmas, inclusive a altura da cesta. A parte física tem algumas adaptações, pelo fato de ser a força sempre só no braço, não tem a parte física superiores e inferiores. Mas o resto é bem parecido, musculação, treino físico em quadra, a parte tática. E aí tem algumas mudanças de regras, mas muito poucas do basquete convencional para o basquete de cadeira de rodas. Os jogadores paralímpicos precisam usar uma cadeira de rodas padronizada. E esse material não é barato. Não é qualquer um que consegue comprar um material, muita gente consegue pelo clube. Se você tiver dinheiro, você consegue fácil, mas o material bom, ele realmente é bem caro. O basquete adaptado e qualquer outro esporte ajuda muito no desenvolvimento e adaptação do deficiente físico. E para os atletas, é um recomeço.